Se excita sua cara Se acaril sori sapo confian Se acaril aumbo éla Se acaril aumbo él Se acaril aumbo él Se e acaril aumbo él Se acaril aumbo él Sã-dhe-re, sã-dhe-re, chal-ga tujhe bã-phe-ri 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 Saadhirê, 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 saadhirê Chalga tuji va pheri, chalga tuji va pheri Chalga tuji va pheri, chalga tuji va pheri, chalga tuji va pheri Saadhirê, saadhirê, saadhir всёmane Chalga tuji va pheri, chalga tira,e chalga tuji va pheri Se ae não e se ae tulta Vem cá vem cá se ae bata Bata se ae rá gula rinca Oda-pada-cinha Nua-bohura-la-ja Se ae-ra-ja-ma-u-ja Bai-chadhei-ba-sa Se ae-pokha-da-ka-n-sa Se ae-ghar-cha-ti-ma-ti Se ae-chita-au-jjhoda-ti Bô-korgne-e-a-ja-ta A-pã-kara-a-kta M-m-n'o-h-eu-e-a-ja-jhi-jhoo-ri Sathirê, sathirê Sathirê, sathirê Chalga Kujiba Pheri